Mas uma garota como você precisa saber mais do mundo. Estrela, não tem medo de desafios. Eu vim pelo trabalho de secretária. Todas essas mortas de fome são iguais. Nem se deixa enganar facilmente. Não nasci pra ser amante de ninguém. E mesmo diante de inimigos implacáveis. A pescadorazinha, cedo ou tarde, vai ser minha. Você vai ver só como eu vou fazer da sua vida um inferno. Ela não se cala. Quem vê cara, não vê coração, não é senhor meu. E essa caissara, quem é? Enfrenta a injustiça. Por que você não guarda isso pra você? Parte pra briga. Na minha madrinha, ninguém põe a mão e nem o minha. Dia 16, estreia. Mar de amor. Nas novelas da tarde do SBT.